Eu vou contar uma história Que a Bíblia fala Sobre uma mulher Há doze anos ela sofria Gastou tudo o que tinha Mas nada adiantou Então ouviu falar De um homem Que por onde passava fazia algo acontecer A multidão o cercava E todos que ali estavam Era pra ver de perto o meu Jesus Então aquela mulher Decidiu usar sua fé E tocar nas vestes de Cristo Para ser curada Então Jesus perguntou Quem me tocou? Então aquela mulher gritou Foi eu, Senhor Porque eu sabia que o milagre aconteceria Foi eu, Senhor Porque eu sabia que minha cura viria Foi eu, Senhor Porque eu usei a minha fé E acreditei em ti, Jesus de Nazaré Foi eu, Senhor Eu vou contar uma história Que a Bíblia fala Sobre uma mulher A doze anos ela sofria Há doze anos ela sofria Gastou tudo o que tinha Mas nada adiantou Então ouviu falar Então ouviu falar De um homem Que por onde passava fazia algo acontecer A multidão o cercava E todos que ali estavam Era pra ver de perto o meu Jesus Então aquela mulher Decidiu usar sua fé E tocar nas vestes de Cristo Para ser curada Então Jesus perguntou Quem me tocou Então aquela mulher gritou Foi eu, Senhor Porque eu sabia que o milagre aconteceria Foi eu, Senhor Porque eu sabia que minha cura viria Foi eu, Senhor Porque eu usei a minha fé E acreditei em ti Jesus de Nazaré Foi eu, Senhor 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 Porque eu sabia que o milagre aconteceria Foi eu, Senhor Foi eu, Senhor Foi eu, Senhor Porque eu sabia que minha cura viria Foi eu, Senhor Foi eu, Senhor Porque eu sabia que a minha fé E acreditei em ti Jesus de Nazaré Foi eu, Senhor 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 Amém E aí